Tecnologia no agronegócio, algo que tem se falado muito por aí, mais tecnologia modular, aquela modelada, personalizada para o tipo de negócio que você tem, seja você profissional ou produtor rural, já ouviu falar Pedro? Já demais, sabe por quê? Porque sem tecnologia o campo não planta e se o campo não plantar a cidade não janta. É isso, já dá um corte né? Mas se você quer saber como ter uma tecnologia personalizada para o seu modelo de negócio, fica aqui, já ativa aí o sininho, já curte porque vai ser muito bom, já pega papel e caneta na mão porque vai ser power, roda a vinheta. E aí gente, tudo bem? Tá começando o seu, o meu e o nosso podcast Agro 2, eu Janaína Norato com o meu querido parceiro. Olá, tudo bem? Sou eu, Pedro Maia, aqui com você, mais um episódio para a gente falar do que a gente é apaixonado, que é o campo e principalmente com tecnologia. Com tecnologia, Pedro já está nessa área aí do marketing digital, que também envolve muita tecnologia, softwares, aplicativos e hoje o bate-papo é sobre isso. Eu confesso que eu já conhecia o entrevistado de hoje, a gente vai ficar sabendo dessa história aí. Um aplicativo me levou até ele e aí a gente desenvolveu toda essa história para ele estar aqui hoje para contar sobre tecnologia específica para cada tipo de negócio, dentro do agronegócio porteira, dentro da porteira ou também uma agroindústria. Eu falo do administrador de empresas, ele é mestre em agronegócios pela Universidade Federal de Goiás, vou dar espaço para o Pedro falar que é a melhor de Goiás. A melhor de Goiás, que sá do universo. Doutor em Engenharia de Transportes pela UNB, foi professor no curso de Engenharia Biotecnológica na Universidade Federal do Tocantins e na Uni Evangélica de Goiás. Atua na educação empreendedora há 10 anos com projetos de modelagem e simulação computacional de sistemas agroindustriais. Ele desenvolveu o jogo de imersão educacional Teachmaster, é assim que fala? Vamos saber daqui a pouco. E diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Expansão Company, que é a empresa dele, Paulo Roberto de Almeida. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro 2. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. E eu fiquei curiosa, Paulo, como assim modelagem de tecnologia para agronegócio? Que história é essa? Pois é, os problemas do agro são extremamente complexos, né? E eles são, num país continental como o Brasil, acaba sendo muito importante que você atue de maneira pontual em cada um desses problemas. Então, o que nós fazemos? Nós pensamos assim. O primeiro modelo. Pensa que a modelagem está como se fosse um diagnóstico do problema que um produtor, uma empresa, uma cooperativa tenha. Isso seria uma hipótese. Justamente. Você vai modelar como é que funciona. É como se fosse uma roupa. Eu gosto desse exemplo. Você vai lá para o alfaiate, então você fala, olha, roupa tem que ficar bem para mim. E ele vai pegar e vai modelar ela com o seu corpo, não é? Então, pensa que o corpo ali é o problema que você está modelando o que vai acontecer. Só que qual que é a sacada disso? É que você modela e depois você simula cenários para aquela solução que você precisa. Então, você acaba sendo um pouco mais assertivo em relação aos resultados que ele pode ter. Então, se eu pegar como exemplo pontual, pensa logística. Faço distribuição logística de grãos. Ao invés de eu decidir qual caminho que eu vou seguir, qual rota que eu vou fazer, imagina eu saber anteriormente qual é a rota mais interessante do ponto de vista de custo. Entende? E aí eu sei isso antecipadamente, antes de eu aportar o dinheiro. Entendeu? Então, a gente usa muito essa perspectiva para negócios e traz isso para o agro agora, trabalhando justamente para esses problemas pontuais. Uma coisa que me chama atenção nesse setor que ele está, que a gente vai entender muito nesse podcast de hoje, e o Pedro vai poder colaborar, porque trabalhou nessa parte de software aí, que muitas coisas que são desenvolvidas e tecnologias são desenvolvidas, Paulo, para o produtor rural, elas entram em defasagem, que é aquilo que a gente estava conversando aqui no making of. Por quê? Porque ela não foi modelada para aquele negócio em específico, é difícil de mexer, não é a palavra mágica, não é intuitivo para o produtor rural mexer, ou para a agroindústria. Como que você entrou nesse mercado para ser personalizado dessa forma? Então, nós começamos assim, comecei trabalhando com modelagem computacional para problemas pontuais, ou seja, não carecia que ao final do projeto você entregasse um aplicativo, e se entregasse a solução para o cara tomar a decisão. E aí a gente percebeu, em 2015, que o mercado começou a absorver muito aplicativo, ou seja, os aplicativos saíram do patamar lá de meio milhão de reais, e começou a cair ali para 150 mil, 200 mil, ficou nessa faixa. Aí pensamos, peraí, por que a gente não investe aqui? E começamos a investir, aí saíram alguns aplicativos em parceria, como o Dr. Feijão lá com a Embrapa, o Caderno de Campo, que gerencialmente ajuda você a gerenciar o dia a dia de campo, mas enfrentamos uns problemas que acontecem no Brasil inteiro, e vai ser geral mesmo, que é, por exemplo, infraestrutura. Infraestrutura de internet é um problema. A grande maioria dos aplicativos que solicitam querem ele offline. Só que quando você tem um aplicativo offline, você abre uma gama gigantesca de soluções que você precisa colocar naquele aparelho daquele produtor que ele vai utilizar ali no dia a dia. Entendeu? Só que aí do nada lança-se o quê? A Starlink. Com a Starlink o que muda? O cara que é grande produtor, que tem um pouquinho de condição, ele vai fazer o quê? Eu vou organizar a minha infraestrutura. Aí de novo aparece novamente. Peraí. Se eu tiver alguns aplicativos que ajudam a gerenciar, e se eu tiver, por exemplo, um aplicativo que gerencia automaticamente, os drones que sobem, fazem a vistoria de toda a minha lavoura e volta para mim aqui sem eu ter que fazer nada. Esse é o caminho que eu estou vendo que está acontecendo com a água. Entendem? Então a Expansão Company, ela trabalha direcionada para isso, com empresas antes, dentro e fora da porteira? Antes, dentro e fora da porteira. É, porque a gente fala de... Quando a gente fala de software, principalmente de gestão, ou de operação também em si, dentro da propriedade rural, o que eu vejo, Paulo, o desafio, trabalhei um pouco nesse mercado, já fui dono de startup, é que ainda o produtor meio que não tem consciência do problema ainda. Então, tipo, o problema, ele é mais cultural, eu vejo, de fazer chegar aquela informação do produtor, de falar assim, ô, você não precisa ficar anotando no seu caderno o peso dos boi aqui, o rendimento dos caminhões, você pode automatizar isso, você sabia? E passa justamente por essa usabilidade e por essa facilidade. E os softwares que a gente vê hoje em dia, os aplicativos que a gente pega, é tudo que a gente fala de prateleira, né? Isso. Tipo, tá aqui, é assim, você vai usar desse jeito. O que você faz é diferente, né? Isso. Você cria a solução... Customizada. 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 Então, ele tem um problema A, e esse problema A é o problema principal. Vamos trabalhar sendo o problema principal. E acontece o que você tá dizendo mesmo, é muito comum. Às vezes ele também não sabe o que ele quer. Entende? Aí você volta de novo pro problema principal e fala, o que é o seu problema? É isso aqui? E acontece outra coisa também, que às vezes ele vem achando que aquele é o problema que ele tem, não é, e às vezes a solução tá pronta pra ele. Aí você fala, ó, segue esse caminho que pra você é mais interessante. Entendeu? Mas o que tá acontecendo muito, por conta disso da internet das coisas, das IAs, é que esse é um caminho, na minha visão, sem volta. Ah. E a tecnologia tá caindo preço. Ela tá caindo preço. Com essa queda de preço, vai ficar mais acessível e vai ter mais soluções pontuais no mercado. Não, e falando até de IA, Janaína, eu fiz um vídeo, eu tenho um outro canal do YouTube, que é o Estrada de Chão, eu fiz um vídeo lá, muito interessante, que eu comecei a perguntar, Janaína, no chat GPT, que é aquela generativa, né? Perguntas técnicas de agronomia. Pô, e se você der todas as informações que ele precisa, ele interpreta uma análise de solo, ele passa uma recomendação de adubação. Então, as tarefas meio que operacionais, elas vão ter que, vão passar por um processo aí que muita gente vai acabar perdendo o posto de trabalho, mas também vão aparecer novos, né, Paulo? Vão aparecer novos. Justamente você está dizendo, as IAs no formato que elas estão, eu fiz uma palestra de dia para trás sobre isso para a universidade, me perguntaram, Paulo, como é que vai acontecer dentro da universidade agora, porque os alunos estão fazendo assim e tal, os professores também podem corrigir assim. Mas eu brinquei com eles dessa forma, eu falei, olha, vai acontecer, ainda precisa muito do papel humano ali para saber o que é de qualidade e o que não é. Agora, quando fala de agro, o cara tem que tomar a decisão e tem que gerar resultado. Porque se não o cara perde muito, o cara está plantando agora para colher aqui daqui, seis meses, daqui um ano, e muitas interpéries acontecem na produção do cara. Então, ele vai pensar, posso confiar 100% nisso? E é nesse tipo de cenário que uma empresa como a nossa, que a gente estruturou, aparece, porque a gente lida com uma ponta que é pesquisa e desenvolvimento, primeira coisa que nós fazemos. Então, faz sentido eu usar algum tipo de IA para resolver esse problema aqui dessa lavoura? Ah, faz sentido. Então, vamos pesquisar isso aqui. Resolveu? Vamos fazer a solução tecnológica lá na ponta. Qual é o problema da iniciativa pública nesse sentido? Demora muito. Até isso acontecer, demora muito. E aí já passou o tempo. E às vezes alguém já até lançou alguma coisa que não soluciona 100% o problema, mas soluciona ele em partes. Entenderam? É o que a gente mais vê de costume acontecendo no mercado do agro. Demais a conta. Demais, né? E aí o produtor já acostumou a usar aquela plataforma para trocar por outra que chega depois? É difícil. É super complicado. E ele continua com aquele problema que ele tem. Entendem? Só que com essa queda que eu falei de preços, que está caindo os preços e está ficando mais acessível, o produtor que é mais tecnificado, ele já está buscando as soluções o tempo inteiro. Ele quer soluções que resolvam para ele. Porque a vida dele é a conta dele que ele faz. E sabe assim, isso é menor custo, é isso que eu quero. É a última linha ali, né? É isso. Quanto eu gastei, quanto que sobrou. Isso. Só que o agro do Brasil, ele é multidisciplinar. Você tem empresa familiar, você tem empresa pequena, entendeu? Que é a agricultura de sobresistência ali que você tem. Você tem pequenos produtores rurais e tem produtor gigantesco. Entende? E aí, esse produtor pequeno e produtor que é o médio ali, como é que ele está sendo tratado? O que tem para ele no mercado? E é nesse cenário que a gente fica trabalhando o tempo inteiro. E vocês estão com quanto tempo de mercado já, Paulo? Oficialmente 2015, 8 anos de mercado. 8 anos de mercado já. Então já tem uns cases massa aí que você pode falar para a gente? Gigantesco, uns legais, né? Esse doutor Feijão legal que a gente fez, está no ar, ela está nas duas lojas. A gente fez juntamente com a Embrapa, uma demanda que veio da Embrapa para a gente trabalhar com a cultura do feijoeiro, né? Foi assim que a Janaína nos conheceu. Fui fazer uma matéria lá sobre o doutor Feijão. É, foi bem legal o lançamento do doutor Feijão. Foi bem interessante. É um aplicativo de informações sobre a cultura do feijoeiro aqui no Brasil. Então, para o produtor utilizar como guia de produção. Então, ele é um aglutinador de informações ali dentro, mostrando todas as fases. Então, ele pega aqueles materiais que a Embrapa desenvolveu, as pesquisas que eles fizeram, e eles estão lá dentro sobre a cultura do feijoeiro. Tipo, organizadinho, do pré-plantio à colheita. E todas as fases. E tem o mapa também, porque a Embrapa tem cultivares para todas as regiões do Brasil. Então, lá dentro, por exemplo, o cara vai clicar no Distrito Federal, Goiás, ele vai saber quais cultivares são recomendadas, indicadas para aquela região. E conhecer o produtor oficial de semente. Ele compra a semente certificada. Então, ele consegue encontrar por lá também. Então, isso é uma coisa que facilita muito a vida dele, porque o produtor rural, ele confia muito na Embrapa. A Embrapa faz um papel importantíssimo aqui no Brasil. E aí, ele confia nisso. Onde eu compro? Ele liga e fala onde eu compro. Ele entra no aplicativo e ele consegue para ele. Para você ver, é uma solução relativamente simples. Mas é uma solução que resolve. Porque o cara, às vezes, não busca na internet. Ele tem que servir um local de confiança para ele fazer. Aí, depois, fizemos um trabalho também chamado Caderno de Campo, que também foi uma demanda que veio pela Embrapa, e nós estruturamos ela e seja um sistema. E aí, o produtor consegue acompanhar o dia a dia da produção dele, seja de qualquer tipo de cultivar que ele for utilizar. Então, ele vai lá, ele vai acompanhando tudo o que foi feito diariamente e vê o acompanhamento. O que gera no final? As métricas. Aí, ele vai montando tudo. Trigação em cada parcela, o custo dele, monta tudo, educa ele. O que é a dificuldade desse tipo de projeto? O produtor. O produtor, ele não gosta, por causa... O brasileiro gosta de dar jeitinho. Ele não gosta de anotar. Entende? Ele não gosta. Informação e alimentar, né? Infelizmente, ele não gosta. Software. E aí, você pensa, se o produtor, o dono da fazenda não gosta, você acha que ele vai conseguir passar isso pro gerente lá dele? Não vai. Não vai passar. É difícil. Então, isso acontece. Paulão, quando eu trabalhei com software, aconteceu muito assim, por exemplo, o cara ia lá, fazia um investimento na plataforma e tudo mais, eu ia lá, ficava uma semana na fazenda, treinava o cara, aí, Janaína, o cara falou assim, pelo amor de Deus, não quero mexer com isso aqui nunca na minha vida. Passava uma semana, o cara ia embora da fazenda, que tinha recebido um treinamento. Aí, contratava outro. Aí, eu tinha que ir lá treinar esse cara de novo. Aí, esse cara saía de novo. Aí, tipo, o produtor foi ficando traumatizado. Falou, moço, não quero mexer com isso aqui nunca mais na minha fazenda, porque toda vez que eu implanto aqui, vem a pessoa assusta, porque é muita informação, é muita coisa, e ela pega e joga fora o sistema. Justamente. Ou seja, o que leva que o sistema tem que ser simplificado pro uso que ele vai ter ali no final. Exatamente. Só que aquilo que conversávamos em off aqui, o perfil tá mudando de quem tá gerenciando as fazendas, porque os pais estão ficando mais velhos, os avós, tá assumindo quem? A juventude vai acabar assumindo, né, nessas famílias que são mais tradicionais. E o que vai acontecer? O pessoal quer usar tecnologia, eles querem uma facilidade de uso ali. Então, acaba que volta de novo. O tempo inteiro você vê aquilo ali passando, é um caminho sem volta. Não tem como. Ou ele vai de uma vez, ou ele vai devagarzinho, mas vai acontecer. Não tem como não pensar. Agora mudando um pouquinho do assunto aqui, Paulo, falando da inseminação. Da inteligência artificial, né? Porque, cara, eu também escuto em um podcast esses dias, a galera falando, né? Por exemplo, uma IA, ela pega lá o... o diagnóstico de uma tomografia, por exemplo. Você joga pra ela um bilhão de tomografia, e você calibra ela, ela consegue, ela fica ajustada, tipo, com um bilhão de banco de dados e informação. Então, é muito rápido, né? Agora você pode, por exemplo, pegar uma doença do feijoeiro lá, um mofo branco, sei lá, uma doença que é o comum, jogar a foto lá também e calibrar essa inteligência artificial. A gente vai chegar nesse ponto no agro também, não vai? Já tá chegando, né? Já tá chegando. Eu me lembro, acho que há uns seis anos atrás, que a Embrapa comentou isso com a gente, que gostaria de fazer algo nesse sentido, né? De fazer o reconhecimento pela foto, né? Pela foto. Isso é interessante. Agora você imagina isso um pouco além. Imagina que você tenha muitos produtores rurais usando um país continental como o nosso. Uma aplicação que ele tá tirando foto, mostrando, a inteligência tá identificando, entregando o dia a dia pra ele, o que ele precisa fazer. Só que, ao mesmo tempo, ela tá puxando informações pra uma base de dados nacional, que você tem as informações, assim, ó, nessa região tá acontecendo muito isso. Nessa região tá acontecendo muito isso. Aí você compara com outras variáveis. Entendi. Precipitação, chuva, como é que tá vento, tudo isso, você traz essas informações. Big data, né? O que você monta? Justamente, você monta uma inteligência do agro nosso muito sólida. E tá difícil fazer isso? Não. Não tá difícil. É só carregar as informações, né? Tem que alimentar o negócio, né? Justamente, é só fazer acontecer. Não tá difícil. Não tá difícil. Só que é um país continental, você tem que validar em tudo que é canto. Então, a parte de validação do software desse é cara. Entendi, ele é cara. Mas o agro nosso é muito rico, então o recurso tem. Os caras falaram no podcast lá que o chat GPT gasta 500 milhões de dólares por dia. Nossa. Pra manter ele, cara. Muito. É uma grana. E agora que ele vai atualizar pra 2023, né? É. Vai ser power, né? É muito. E são tecnologias que às vezes parecem simples, mas que já estão aí no nosso dia a dia. Tem uma que eu utilizo muito quando eu preciso, dentro do agro, escrever uma matéria sobre alguma ave, por exemplo, que eu não conheço. Eu jogo dentro da plataforma e pela foto ela reconhece a ave. E o nome da ave. Aí. É muito simples. É um IA, né? É um IA, só que de uma forma simplificada. E eu acho que o agro tá cada vez mais entrando dentro dessa pra economizar tempo também, né? Porque imagina você, igual o Pedro falou, preencher tudo lá no papel ou até mesmo, ah, eu não preencho no papel mais, Janaína, mas eu preencho sei lá quantas planilhas de Excel pra poder saber e tomar uma decisão. Eu tenho que ler não sei quantas páginas de Excel pra eu tomar uma decisão. É muito isso, economia de tempo, não é? Justamente. É você proporcionar, você trabalhar o produtor rural, trabalhar de forma mais inteligente. Eu tava comentando um exemplo agora há pouco. Eu recebi aqui num grupo que eu faço parte, que lá em Israel estão testando o equipamento, que eles lançaram agora, que ele é uma... Ele fica ali no meio da produção de maçãs, como se fosse um carrinho que anda aqui e conectado ele tem vários drones, tá? O drone, ele levanta voo, ele tá preso aqui no equipamento, ele vira pra árvore, identifica ali o fruto, né? Ele sabe qual a quantidade que aquele fruto está de açúcares, se ele tá pronto pra poder ser retirado. Ele retira o fruto e joga pro equipamento já, ele tá fazendo a colheita. Ele é mais assertivo, ou seja, eu tiro menos frutos com erro humano que estariam ainda não prontos pra serem colhidos. O equipamento faz isso o tempo inteiro. Tá sendo testado. E é macieira, né? Maçã, né? Então, às vezes, tá um galho alto, difícil. Ele levanta, vai lá e pega. Entende? Aí a discussão sempre são aquelas que sempre tem. Tá tirando emprego? Não tá tirando emprego? Ainda não. Tá testando. Mas vai ser bom? Eu tenho certeza que vai. Agora, o que que tá por trás? E eu ensino ela, ela aprende como é que faz, ela executa pra mim com mais precisão. É, extrapolando essa ideia aí, né? Já é uma discussão até que o próprio Elon Musk aí, que é um dos donos do chat de APT e tudo mais, que a gente vai caminhar, às vezes, pra um futuro onde a gente vai ter que ter uma renda universal, né? Isso. Se você parar pra pensar, porque vai ser bom, porque a gente vai ter tempo pra viver a vida realmente. Isso. Porque você pega hoje, muitas pessoas estão fazendo trabalhos repetitivos que robôs poderiam fazer, e, né, estão lá escravizadas pelo tempo lá de ter que fazer manualmente, né? Isso. É que se você pensar numa estrutura de empresa, pensa que o agro, você tudo é empresa. Apesar que a grande maioria dos produtores não se veem assim. Mas pensa que a fazenda é uma empresa. Então você tem como qualquer uma, eu tenho estratégico, tático e operacional. O que que a galera que tá no dia a dia não precisa saber? De tudo do estratégico. Porque eu pensando como funciona todo aquele arranjo de custo, a estrutura, eles estão na operação, correto? Só que quem tá no tático, tá no gerencial. Pra ele faz sentido isso. Saber, por exemplo, quantas toneladas de maçã eu retirei hoje. Eu vou bater a meta que eu planejei lá no final? Qual que é o custo que eu tô tendo? Pra ele tem que ser muito fácil essa informação. Ele não tem que ficar pensando no cálculo dela mais. Ela vem pra ele e pronto. É nesse sentido que eu complemento a tua fala. Entendeu? Esse é um caminho pra mim também que é sem volta. Que a tecnologia serve pra facilitar essa parte. Entende? Agora lá no estratégico eu tô o tempo inteiro observando o que que tá saindo de novo. Entende? O que que eu faço pra cortar caminho. Equipamento de produção agrícola é uma das coisas mais importantes. Porque ele vai lá e faz uma compra de 50 milhões de reais de equipamento agrícola. E ele sabe que quando ele compra esses equipamentos agrícolas, a grande maioria importado, ele sabe que tem que comprar as peças de reposição. E ele compra isso com uma perspectiva de X tempo. Um produtor de grãos grande vai ter que fazer isso. Aí ele pensa assim, aqui quanto tempo eu tenho que observar pra comprar de novo? Só que aí vai e muda a tecnologia. Não precisa de ninguém tripulando o equipamento. O equipamento faz tudo, identifica, monta certinho. Não precisa fazer nada. Só que o seu tá defasado. O que que ele tem que fazer? Ele pega e vende o equipamento dele, ele vende pro vizinho dele e compra o novo. O que que ele deve fazer? Essa conta não tá pronta. Não tá pronta pra ele, exatamente. Mas isso vai acontecer. O investimento tá muito relacionado ao equipamento que resolve o problema do cara. E ele vai tá observando toda uma cadeia de mudança que vai acontecer antes dele comprar. Daqui a pouco tem empresa fornecedora mostrando as vantagens que tem e quando é que você vai trocar. Ou se eu possa colocar pra você uma IA nova no seu equipamento que vai fazer isso pra você. É isso que tá acontecendo no mercado. Cada vez mais vão surgindo soluções, né? E eu vejo que essas soluções vão tirando o lado operacional da coisa. Porque cada vez menos o produtor vai se tornando operacional, né? Cada vez menos ele deixa alguma coisa ali que toma o tempo dele, né? Isso. Eu acho que assim, a gente vai avançar muito nessas tecnologias, mas eu acho que o arroz com feijão sempre funciona bem feito. Isso. A gente tá falando aqui de big data, de IA, de não sei o quê, mas a gente tem que parar pra pensar que muitas vezes não tem nem a small data. Tem nada. Não tem nada, né? Tem nada. Então, por exemplo, eu já vi casos do produtor ir lá pagar 4 milhões, 5 milhões de reais numa colhedora, né? E colocar uma pessoa que não fez um treinamento, nem nada pra ir lá aprender na tora, mas tem ciúme do cara andar na caminhonete dele de 100 mil reais. É um caso a se pensar, né? Então, assim, por isso que eu falo que o problema, muitas vezes, ele é cultural. Não é cultural, concordo com você, é cultural mesmo. Vai evoluir, vai evoluir, mas acho que vamos passar etapa por etapa, eu acho. Mas eu acho que quem não se adequar mais é igual, eu já ouvi há muitos anos atrás, é igual o confinamento. O cara do confinamento de gado que não se adequa à tecnologia, ao uso dela pro fim de engordar o gado o mais rápido possível e já entregar pro frigorífico ou sei lá pra onde ele vende, ele vai deixar a atividade, né? Vai. Você tá percebendo isso? Que tem produtor que ele pode deixar a atividade dele ou vai viver naquela subsistência o resto da vida? Sim, isso tem muito. Porque não se preparou pra aquilo ali, né? A mudança de mercado não muda só. Porque uma coisa que força muito essa mudança é a própria estrutura econômica. Porque se você não tivesse essa mudança da pressão econômica, o cara continuava sempre do mesmo jeito. Só que aí muda a forma como se comercializa, como é que eu organizo o contrato, como é que os preços oscilam, a análise que eu tenho que fazer dos preços, que antes o cara tava ali, quanto você acha que nós vamos vender a rouba desse boi? Um boi gordo dá quase bezerro. É, aí ele pensa. E o cara sempre confiava na pessoa que falava pra ele. Só que ele é um agente econômico, aquela pessoa. Ele também toma uma decisão econômica baseada no que tá acontecendo no mercado, o que é bom pra ele também. E aí uma hora ou outra esse cara, esse modelo, esse modo de operação dele vai mudar. E ele vai ter que se adequar porque vai se alterar. Mas o mercado sempre foi assim. Entendeu? Ele sempre foi desse jeito. Ele é volátil, ele muda um pouquinho aqui, ele muda assim. Agora o agro nosso, especificamente, é muito grande. Por ser muito grande, são muitas variáveis. É análise multifariada o tempo inteiro. Entende? Agora, mercado, por exemplo, de transporte, distribuição, tem que forçar muito no Brasil pra gente desenvolver. É importantíssimo. O agro todinho depende disso. Então a gente tá precisando muito desse tipo de trabalho. e esse é uma das coisas que a gente faz na expansão. Porque o cara gasta dinheiro com tudo. Ele sabe que ele vai gastar muito na época de safra, ele gasta demais, porque o preço do transporte vai lá em cima. Tá rendido é só transporte rodoviário. E aí vai lá em cima o preço. Ele já sabe o que vai acontecer. Onde é que ele não pode errar? No dever de casa. Aí eu falo às vezes pro pessoal. Falo, olha, variável interna, você não pode errar. Erra nas externas, porque aquelas você não comanda. Mas aquelas que são internas, seu custo, sua estrutura, a movimentação dentro do teu pátio, isso você não pode errar. Isso aí você tem que estar certinho, correto, a forma que tem que trabalhar. E aí você vê a diferença, entende? Mas nós trabalhamos com produtor pequeno e produtor grande. Nunca foi um problema pra nós também isso não. Mas tem um gargalo também dentro desses softwares personalizados aí que a gente tava até conversando no making of, é que até o Campo Lab aqui da Federação de Agricultura de Goiás tem uma grande dificuldade de encontrar pessoas desenvolvedores de TI que entendam o agro pelo lado de dentro. Raríssimo. Porque aí eles fazem uma imersão pra conhecer o agro. Eu achei isso muito bacana porque geralmente quem desenvolve TI não tem a expertise do Paulo. São pessoas muito de exceção mesmo, né, Paulo? E muitas vezes não saem nem do computador, né? É, justamente. Nunca foi a campo, né? Nunca foi a campo. Não sabe o que é isso. E aí às vezes não tem a palavra é a paciência de poder entender o problema e perceber isso. Porque a gente fala muito, às vezes você vai desenvolver algo e você sabe, não, aí você quer, beleza, vou fazer pra você. Só que outra coisa é você pensar assim, isso resolve o seu problema? E aí pra resolver você tem que sentir com os olhos, ver com os olhos do outro. E aí você tem que se colocar no lugar. É difícil você ter o produtor que fala assim, Paulo, vem aqui na minha fazenda que tu vai ver o que que acontece. É difícil? Ele fala assim, eu quero isso. Ele não vem chamando pra ir lá. Entendeu? Não, vou enviar alguém pra ir ver o que tá acontecendo. E aí você consegue, já entendi o que você precisa. É muito mais fácil, entende? Você chega a enviar as pessoas dentro. Envio, envio aqui. Presencialmente. Presencialmente, quando não sou eu que vou. Entendeu? Eu sento com ele, vejo o que ele precisa pra depois desenvolver a solução pra ele. Grande parte das suas soluções quando são pontuais não se coloca nas lojas oficiais, né? Apple e Play Store porque ele não quer colocar pra todo mundo acessar. Então ele coloca só no off, com o aparelho e tudo mais. Mas hoje em dia também tem um movimento muito grande pra sistema. o pessoal tá fugindo das lojas. Por causa da burocracia e porque também só gera trabalho. E hoje em dia trabalhando na web com a infraestrutura de rede melhorando, só aplicativo web. Tá forçando muito. E o engraçado é que se você voltar lá em 2010, 2009, Steve Jobs já dizia isso, ficava falando isso, ó, a tendência é que as lojas de aplicativo vão diminuir. E vai aumentar o que mais? Aplicação web. Aplicação web pura. Multidispositivo, né? É, a internet tá melhor, roda em qualquer navegador, navegador, não precisa ficar salvando nada no celular de ninguém e o cara acessa onde ele quiser e sobe o servidor, é muito mais seguro. Isso aí é fato, né? Por exemplo, Google Drive, OnDrive, esses drive aí, no meu HD não fica mais nada. Isso, você não guarda nada. Qualquer lugar do mundo que eu for, eu acesso meu computador. Justamente. Muito bom isso. E assim, você desenvolve também aplicativos pra agroindústrias. Você poderia citar de que forma, o que você já fez, assim, que às vezes tem alguém de uma agroindústria aí que tá nos menos ouvindo, né? Quer saber que tipo de modelo você chega a desenvolver? Então, nós fizemos um, ele foi até fruto de parte da minha tese, que nós fizemos um projeto pra indústria super energética. Então, foram cinco anos de trabalho, né? Desses cinco anos, três anos, foi só pesquisa de levantamento pra você ver se fazia sentido, quais eram os dados, o que precisava, e que nós pegávamos o seguinte, fazia uma análise dos preços que estavam no mercado de gasolina, etanol, na bomba de combustível, no distribuidor e no revendedor. Pegava essas informações. Modelamos como funcionava uma planta de uma indústria super energética, considerando que ela tem campos de corte, né? De cana, próximos dela que são próprios, e o processo que ela acontece dentro da indústria. Modelamos cada parte, tempo, custo, tudo isso acontecendo. O que é que nós fizemos? Até que ponto vale a pena pra esse cara aqui, o cara que é o dono da usina, fabricar açúcar ou etanol? Porque o preço sobe. Boa. Açúcar é um produto de cesta básica. Sim. Então, preço sobe e desce, não é? Você, enquanto produtor, você é dono da usina, você vai produzir o açúcar quando ele tá com menor preço, ou seja, menor ganho pra você, ou quando ele tá com maior ganho? Maior ganho. Maior ganho, não é isso? Então, a lógica que você usa de premissa é essa, certo? Mas até que ponto isso é interessante? Quanto isso impacta no mercado? Porque às vezes você tem uma usina gigantesca em São Paulo, onde tem as maiores usinas do país, e essas usinas falam assim, eu vou produzir açúcar. Então, a gente modelou isso, e ao final ele entrega, o modelo ele entrega, qual que é o ponto ótimo pra ele fazer isso? Vale a pena eu fazer o que agora? E quando ele vira a chave, ele... Isso. E aí, se você conectar ele com outras usinas, e essa é a sacada dessa metodologia, que é o System Dynamics, quando eu conecto ela com outras usinas, eu consigo perceber qual é o impacto disso em uma região, nacionalmente, você consegue fazer isso. Nossa! É interessante, a gente tá publicando, eu publiquei esse trabalho numa revista na Croácia, né? E agora a gente tá terminando de organizar um livro e mais um trabalho sobre isso. Então, ele tem alguns recortes. E dele, você consegue fazer alguns aplicativos gerenciais, porque ele usa as relações, as variáveis, pra chegar nessas respostas. Entendeu? E aí, esse é o caminho que eu gosto de falar, que é o caminho da construção, quando você monta uma inteligência pra entender um pouquinho o problema. Porque você parte de uma premissa científica lá no começo, vê o problema, conecta as coisas, analisa ele estatisticamente, se ele se resolve ou não resolve. Aí você fala assim, beleza, o que eu faço com isso agora? O que isso é bom pra tomada de decisão? Isso é bom pro produtor aqui, ponto? Que tipo de decisão eu posso tomar? E aí sim, daqui você pode fazer vários aplicativos sabendo que a estrutura base tá boa. Uma outra coisa também que, por exemplo, produtor passa despercebido. Até quando que compensa pra ele aumentar ou não a área? Isso. Isso não necessariamente significa que se ele plantar 2x de área, ele vai ter o retorno de 2x. E essa é uma conta que muito produtor não faz, porque sai pegando arrendamento, ah não, o cara liberou a terra, ele pega, às vezes ele pega, tá girando só o dinheiro, não tá ganhando, porque um arrendamento tá 15 saco, outro tá 14, outro tá 12, outro tá 20. E aí no final a conta não fecha. Justamente. É uma questão também que pode ser solucionada com esse tipo de solução aqui. E você acha que ela dá pra atacar isso também? Também. E aí o bacana é que você não tem muitas universidades trabalhando com isso, porque você também não tem muitos professores que estudaram isso. Aqui na UFG tinha um muito bom, o professor Reginaldo foi meu professor, me ensinou isso, a gente aprendeu, estudou muito isso durante muitos anos, mais de 10 anos estudando essa metodologia, né? E hoje ela tá sendo muito utilizada, agora estão usando muito, porque a indústria imobiliária tá usando demais, a construção civil tá usando muito, a indústria logística tá usando muito, porque resolve o problema, eu identifico, eu sei quanto que eu vou ter que aportar pra resolver um problema antes de eu fazer, eu tenho quatro possibilidades diferentes de investir dinheiro pra resolver um problema pontual, todas tem preço diferente, mas qual que me dá o resultado que eu preciso melhor? Mais rápido. Mais rápido, aí você vai pensar, só que eu tô vendo isso antes de eu pôr dinheiro, entendeu? A gente teve um caso aqui em 2010, e tava na UFG ainda, em que uma empresa americana queria fazer uma usina de sucra energética aqui em Goiás, o que eles queriam, eu quero saber, eu quero uma análise econômica financeira, só que eu não quero a comum, eu quero aquela que me mostram o modelo da usina, e os custos que eu tenho, eu quero a operação rodando, ele chama de operação multiagente, que é a modelagem, eu monto ela rodando e eu quero saber onde é que são os pontos principais, se vale a pena ou não. Eles investiram uma grana pra gente fazer a pesquisa, e no final falou, ó, não vale a pena. Falaram pra ele, tudo bem, é isso que eu queria saber. Porque antes de colocar o dinheiro, ele teve, era um risco, se ele investisse, então ele investiu dinheiro numa coisa que era menor, ele pagou menos do que se ele tivesse investido. Economizou. Economizou horrores, né? E esse é o ensinamento que a gente aprende, porque é planejo mais, executo menos, e isso vale pra tudo. Lá no escritório a gente tem essa regra com a equipe que é sempre planejamento. Ah, Paulo, tá atrasado o planejamento e tal, invista mais tempo no planejamento, execute menos, menos retrabalho, menos serviço você vai ter. Entendeu? É, isso aí é igual, é o típico caso da consultoria, né? Eu presto algumas consultorias, aí o cliente vem e fala assim, Pedro, eu quero plantar lá na minha área, assim, 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 assado e tal e tal e tal. Eu falei, não, mas peraí, vamos entender. No final, eu falei assim, cara, não planta não. Põe no CDB aí, 100% da taxa selic aí, você vai ganhar mais do que... Do que você tá fazendo. Do que você tá fazendo. Fora aquelas perguntas de internet, né, que você recebe lá na caixinha de perguntas. Pedro, quando que eu devo preparar o meu solo? Que pH? Como é que eu sei aqui? O que que eu jogo aqui nesse solo aqui? Como é que eu vou saber se é uma análise de solo? Não, porque eu plantei aqui dois hectares de abacaxi. Eu falei, mas você plantou por quê, meu filho? Mas isso dá uma visão interessante, que é o seguinte, as pessoas vão continuar querendo, que a gente tava conversando de IA agora há pouco, né? As pessoas vão continuar querendo conversar. Sim. Entende? Elas vão continuar querendo saber assim, você vai ter lá o sistema mostrando, faz isso. Por quê? Eu não vou fazer isso. O cara vai falar, não vou aceitar ordens do aplicativo. Entende? A pessoa vai pensar assim, não, peraí, Pedro, confirma aqui pra mim isso aqui mesmo. É, entendeu? Vai ter isso, ainda vai continuar. Não, eu levei de um caos. As pessoas vão continuar. Tinha uma tia minha que quando lançou o Uber aqui, sabe? Ela pegou o Uber, né? Aí, tipo, tinha que botar lá o destino, né? Aí eu falava pra ela, não, bota o destino aí que o aplicativo já calcula. Ah, e ele tem que saber lá onde que eu vou? A hora que eu chegar aqui eu falo pra ele. E é muito isso, né? O produtor, ele ainda, alguns produtores, mais daquela classe conservadora, porque foi aonde eles foram criados, eles foram criados assim. Se você for olhar os seus pais, os meus pais, os seus pais, é outra realidade, é outra cabeça, é outra vivência, é outra cultura, né? Eles têm ainda essa certa resistência, mas eu acho que o que tem que ficar na cabeça e eu queria que saísse da sua boca, assim, que não vai acabar o tete-a-tete. Que eu acho que as profissões, elas vão se modelar pra usar isso da melhor forma, seja o técnico dele de campo, seja até o trabalhador rural dele mesmo, ou até ele mesmo, né? Na hora de manusear o aplicativo. Justamente. Se você fizer uma pesquisa agora no chat APT e joga lá quais são as melhores estratégias pra 2023, pra quem quer crescer o Instagram, vai falar que é humanizar o perfil. Humanizar o perfil. E o que é humanizar o perfil? Pô a cara. Pô a cara. É você aparecer, é você conversar, não é isso? Isso não vai mudar nunca. Nunca. Não vai mudar, não tem jeito. A gente conecta com gente. Ainda mais no agro, você falou uma coisa muito certa, no agro isso não muda fácil não, vai continuar. O que vai a pessoa aprender a fazer é usar como a nossa muletinha do lado ali, de apoio as ferramentas, entende? Então em algum momento de forma educacional, alguém ou uma empresa vai aparecer e vai começar a pegar as ferramentas e falar assim, você precisa fazer isso, usa isso. Você precisa fazer aquilo, usa aquilo outro. Toma caixinha de ferramentas. Isso, aí vai ter os mentores, os mentores vão aparecer ali no meio e os mentores vão estar ali justamente pra ajudar, que são os consultores, vão estar ali acompanhando. É isso que vai acontecer, entendeu? Eu dou muita palestra também pra empresa, e eu dei uma palestra numa empresa de fertilizante muito famosa aqui em Goiás e eu falei justamente isso, falei assim, gente, não preocupa com informação que está na internet, com que doença que é, que quantidade de adubo que eu uso, qual produto que eu uso. Cara, isso aí é mecânica, isso aí vai resolver. Preocupa com o relacionamento com o seu cliente de hora que ele precisar de, sei lá, um domingo depois do Fantástico você está lá pra conversar com ele e resolver o problema do que de fato com questão técnica. Que questão técnica técnica, meu amigo, daqui uns dias essas inteligências artificiais vão fazer até projeto de construção civil vai fazer, tem certeza. Falou tudo, mas você falou algo certo mesmo. O cara que mexe, se ele entender que a fazenda dele, que a empresa dele seja pequeno produtor que está rodando lá 200 mil por mês ou o cara que roda 200 milhões, o cara entender que eu faço um negócio, que eu tenho que estar fazendo relacionamento, que o restante quem tem que fazer minha equipe, que está ali, são as ferramentas, ele vai ganhar mais dinheiro. Ele vai ter mais tempo pra pensar o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso melhorar, é isso que é o problema. Qual é o outro problema do produtor rural que está em cima disso? Muito básico. Ele está na operação. Ele está o tempo inteiro na operação. E aí ele não tem tempo. Preocupado com ruela, né? Com pouca coisa. Entendeu? O cara está preocupado do uso da caminhonete dele. A gente até entrevistou o Henrique Lelis. Lelis? Não, Henrique Lelis. Não, Henrique Jaime. Henrique Jaime. Que ele falou assim, o problema, o grande problema do produtor rural na questão do planejamento é porque ele não se distancia da operação, não se distancia do trabalhador dele pra ele entender o que está acontecendo, quais são os problemas, o que está mandando bem pra ele investir mais. Ele fica muito focado ali com o olho em cima do negócio. Eu acho que a tecnologia pode ajudar o produtor a enxergar de fora, né? E principalmente um detalhe, tecnologia com educação. Porque isso eu lido direto. Porque eu atuo também lá na empresa fornecendo serviço para o Sebrae. Então eu sou consultor Sebrae também. Então eu lido com pequeno, médio e grande empresário. Quando eu lido com esses empresários, eu percebo uma coisa assim. Muitos chegam e falam assim, Paulo, eu trabalho demais, eu ganho dinheiro, eu trabalho demais. Ele é como se fosse um escravo da empresa. E quando você conversa mesmo com eles, e eu escutando isso muitas, muitos e muitos anos, pensei assim, não, mas o que é o problema dessas pessoas? Aí eu olhei para mim e olhei para o meu negócio. Falei assim, peraí. Em algum momento eu tenho que entender que eu vou ter que passar a bola para a equipe. E quando eu fizer isso, eu tenho que já aceitar que eu vou perder qualidade. Porque aquilo que eu espero quando eu faço é maior do que a equipe. Então eu já tenho que aceitar. Aí o que é o problema? O problema não é você passar a bola, é você fazer. Aquele empresário aceitar o seguinte, você vai perder qualidade. Você vai perder em produtividade na sua área plantada. você vai perder. Só que você vai ganhar em outro ponto. Então aceita essa parte e segue. Aí você vai ganhar em outro ponto. Você vai conseguir perceber o ano que vem eu vou arrendar a terra do vizinho ali que ele não está plantando. Entendeu? Eu vou negociar já com ele agora antes dele perceber que eu estou ganhando muito dinheiro e eu vou arrendar lá do vizinho. E vou pegar a terra dele para plantar já que ele não quer plantar. Eu vou ganhar mais dinheiro. Ou eu vou ver a apresentação da minha filha na escola. Isso. Vou fazer uma coisa pessoal, vou resolver as coisas. Esse ponto. Por quê? Porque venham lá um pouquinho de educacional da pessoa entender que momento que ela está. Agora, quando que ela vai perceber? Isso que é a parte ruim. Ele percebe quando está doente, quando está dando conta mais. Entendeu? É onde a tecnologia entra para antecipar cenários. Justamente. Quando está em depressão, o burnout. Justamente. E tecnologia também resolve um outro problema que é ele entender o seguinte. Eu tenho as finanças da fazenda tudo organizado. Então, espera aí. Se acontecer uma quebra de safra, preço de despencar, como é que isso vai impactar para mim? O que eu faço se acontecer isso? Aí, às vezes, ele só faz isso de forma reativa. Está devendo demais, vai para o banco, aí tem que aceitar tudo aquilo que vai chegar pronto para ele do ponto de vista financeiro. Se ele já tem um planejamento prévio, que sobrou tempo para ele, que ele não está tanto no operacional, para ele planejar os cenários, o que ele faz em cada um deles, porque é uma diferença grande entre eu identificar que eu tenho um cenário otimista, ou um cenário pessimista e um cenário mais provável. Outra coisa completamente diferente é saber o que eu faço em cada um deles, que é o que eu preciso saber. O que você faz em cada um deles? Aí ele sabe a trilha que ele tem que seguir. Apontou esse cenário, vou seguir isso aqui que eu já perdi, já investi meu tempo lá atrás para descobrir isso aqui. Entende? Então, nesse ponto é importantíssimo esse tipo de conversa. Para ele entender isso, ele tem que visualizar a empresa dele do ponto de vista que tecnologia vem para somar, vem para apoiar ele, do ponto de vista que ele precisa muito de entender que ele tem que sair um pouquinho do operacional e tem que pensar um pouquinho diferente fora da caixa dele. Eu já estive muito no campo, na linha de frente também com o produtor rural. Eu sei que não parece, mas eu já tenho 10 anos de formado como engenheiro agrônomo. Eu andei muito no ar-condicionado, um pouco em estrada de chão. Brincando. Mas o produtor é muito assim, Paulo, se ele não compra aquilo que ele não vê funcionando. Então, por exemplo, eu quero vender para ele uma semente de soja nova. Meu amigo, se eu não pegar essa aqui é a soja que o senhor planta a vida inteira e essa aqui é a minha soja nova que você vai plantar. Fazer um talha, é um teste. Fazer um lado a lado, que a gente chama. Se você não plantar o lado a lado, ele não compra. Então, a tecnologia, eu acho que ela vai passar muito por esse processo da gente ter que mostrar para ele assim, esse aqui é com tecnologia e esse aqui é sem tecnologia. Sim. Aí eu acho que escala. Ontem eu conversava isso com um cliente. Inclusive, eu vou indicar ele para vocês entrevistarem que tem uma empresa com uma tecnologia fantástica da área de fertilizantes. Muito boa empresa desse pessoal e começou do zero e cresceu muito. E eu falava justamente para isso, como é que você faz para convencer o produtor? Ele falou, Paulo, eu tenho o meu risco. Eu chego com um projeto para ele, eu mostro como vai ser e falo assim, der o resultado que está esperando aqui, eu recebo isso. Se não der, eu não recebo nada. Perdi meu produto, perdi tudo. E se der acima disso aqui, o que vai acontecer, eu te garanto, se você seguir o passo a passo que eu estou te passando, aí a gente senta para conversar. Aí você me dá um X. E assim, você ganha o mercado. Entende? E aí você observa isso assim, ó, não é muito comum isso. Para esse tipo de entrada de mercado, isso não é muito comum. Não. Entendeu? Aí você tem que ter visão e compreensão de que o teu produto é bom. E aí você tem um assando azul aí para surfar, né, Paulo? É, aí você tem um caminho legalzinho para trabalhar. Mas por quê? Porque entra nisso, você está dizendo que o produtor só acredita vendo, ele tem que pegar para crer, senão ele não vai saber. Por isso que aqueles dias de campo, o cara ver como é que funciona, então deu esse resultado, vou fazer. O produtor confia mais no vizinho dele do que no técnico, no presidente da Europa, como expressão, no agrônomo. Ele vai confiar mais no vizinho dele. Vizinho, você fez? Deu certo? Deu. Então, não, vamos fazer. É assim, assim. Às vezes até o solo lá está diferente, aí vai pular também uma coisa e dá ruim do lado, né? Mas o produtor que está nos vendo, nos ouvindo, é o profissional do agro aí que quer conhecer a sua forma de trabalho, as tecnologias que você desenvolve, essa tecnologia modular, personalizada, como que ele faz para conhecer essas tecnologias na prática e em quais áreas ele pode, se você puder falar, que áreas você já trabalha do agronegócio que o produtor pode procurar? Setor sucro energético, setor produtivo de maneira geral, na verdade, área logística, é uma das áreas mais fortes que a gente faz nessa parte de modelagem, então, geralmente isso é para o produtor que está de médio e grande porte, porque é uma questão um pouco complexa de se estruturar, leva um tempinho para fazer, qualquer um que vier à Goiânia, está convidado a ir ao escritório, senta, conversa, pode apresentar o problema, se precisar a gente faz a visita também, visita o produtor, conhece um pouquinho mais e eu estou preparando para lançar agora um canal no YouTube, justamente para trazer isso, um pouquinho daquilo que eu aprendi ao longo dos anos para a sociedade, então, é trazer pequenas cápsulas desses conhecimentos e que eles existem para as pessoas entenderem, não Paulo, então é isso, às vezes a gente conversando parece complexo, mas ele observa, então vai terminar assim? É, e aí ele vai vendo, então a gente quer apresentar cada pedacinho para a pessoa ver, porque quando ele fala assim, vamos modular um chão de fábrica, na hora que ele vê a fábrica funcionando, então é assim, é, aí eu falo assim, quantas empilhadeiras você tem que comprar? Não sei, vamos ver aqui, eu vou colocar 10, com a quantidade de produto que está chegando, vai resolver? Paulo, resolve, então beleza, vamos colocar 9 vezes Resolve também, que aí é menos um gasto, e aí você começa a fazer isso visual para a pessoa trabalhar. Show de bola, e aonde que fica o escritório? Fica no setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia, do lado aqui, do lado, 5 minutos daqui de vocês, tá? Você pode buscar também lá no nosso site, expansãocompany.com, ou no nosso Instagram, ou no meu pessoal, que é o Paulo R.V. Almeida. Ele nem me deixou trabalhar aqui, você viu, que no final eu faço o serviço, ela adora falar o serviço. Tem tudo na cabeça já, a pessoa que mexe com software, já grava muitas coisas na cabeça, né? Claro que ele nem é programador, né? Não, mas toca o programa. Você programa também? Você faz programa? Eu programo também. É? Programo também. Eu sei, eu entendi. Mas tem muita gente fazendo, tem muita gente fazendo esse tipo de programa que o Paulo faz, tá ganhando muita grana, né, Paulo? É verdade, é um mercado gigantesco, gente. É sobre isso, se você é engenheiro de software, e é um desenvolvedor, e interessou no setor do agro, também procura o Paulo lá aqui. Procura, sempre tem vaga, tá, Bia? Ó, e é o mercado que tá precisando. É sobre isso, se você não entendeu, ou ficou alguma pulguinha atrás da orelha, rebubina a fita, como eu gosto de dizer, assiste de novo, tem mais de 200 episódios aí pra você. Curte, já paga nós, porque esse episódio foi muito bom, não foi? Pra você que quer plantar, sei lá, o que você quer fazer no agronegócio, seja profissional, já te deu uma luz aí que uma plataforma, um aplicativo, não sei, uma modelagem de tecnologia, pode muito bem te tirar do operacional e fazer você planejar o seu negócio aí, e como diz o Pedro, eu gosto de falar aí do marketing digital, escalar, né Pedro? Isso, é time is money. Mais dinheiro no bolso, mais tempo com o povo que você gosta, e é sobre isso, aqui em Goiás é o que a gente busca, né? É o melhor que tá tendo. É o melhor que tá tendo, é só de serviço que vive o homem, não. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer enorme pra vocês aqui hoje, tá gente? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E se você também é pesquisador de alguma área, quer desenvolver algum aplicativo, aí o Paulo tá à disposição, né? 100% à disposição, só entrar em contato, estamos às ordens. Falou que é agrologística, agroindústria, ele tá por aí. E segue a gente também, arroba portal agro2 em todas as redes sociais, a gente tá postando notícia lá todo santo dia, tem também o nosso portal de notícias, agro2.com.br, tem todo tipo de notícia que você imaginar lá pra ficar atualizado e por dentro do agronegócio. Curte também se você tá nos ouvindo pelo Spotify, né Pedro? Isso, e inscreve no canal aqui do YouTube e segue a gente no Spotify também pra você receber a notificação de quando a gente postar episódio novo e para de feura, paga nós. Compartilha esse podcast aí com aquele amigo seu lá que tava com aquela ideia daquele programa lá, daquele aplicativo, mas não tirou do papel. Então fala pra ele que tem muita oportunidade aí e mostra pra ele. É isso, e tem também o nosso arroba Janaína Honorato arroba Janaína Honorato no Instagram e tem também o do Pedro. Por Pedro Maia. O melhor de Goiás. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.